No Vale do Mucuri, a Polícia Militar prendeu entorpecentes na região conhecida como Morro do Cemitério. É esse tanto trem que tá aí, né, Jairão? Olha lá, ó. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram, mas foram identificados, né? O Fantônio Peço vai contar detalhes dessa ocorrência pra gente, Fantônio. Por favor, boa tarde, amigo. Boa tarde, gente, Comércio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. A Polícia Militar tem mapeado todos aqueles pontos de comércio onde há a possibilidade do comércio de entorpecentes. E também, rotineiramente, faz aquilo que eles chamam de visita tranquilizadora. Visita tranquilizadora pra saber se tá tudo bem, se tá tudo tranquilo. Ou se tem uma situação como essa aí. Buchas de maconha, penos com cocaína, embalagens, mais porções, todo esse material. Só que no momento em que os policiais se aproximavam do local onde estava escondida essa droga, dois suspeitos conseguiram fugir. Mas os policiais já sabem quem eles são. E, num primeiro momento, não foi possível a localização deles ainda. Mas, em breve, eles serão exaltados aqui. A prisão deles, né? Vai ser informada a prisão deles. Nicomédez, esse trabalho aí foi possível porque os policiais, eles conhecem a comunidade, lá no Morro do Cemitério, e fazem, além desse trabalho repressivo de eliminar essa droga, porque cada, só pra você ter uma ideia, cada buchinha dessa de maconha, um pino com cocaína, pode ser responsável pela vida do usuário ou até a vida de outras pessoas. Porque, às vezes, por conta da disputa de um pino ou uma bucha dessa de maconha é o suficiente pra que uma vida seja perdida. E eu não vou falar com você qual foi a equipe que fez essa apreensão, não. Viu, Nicomédez? Eu vou deixar pra você anunciar. Sargento Micael e a equipe dele, imbatível, né? Que não perde um aí, né, Fantônio? Eu tenho certeza que foi. Confirma? Ó, confirma. Valeu, Fantônio. Um abraço pro Micael e o Timarço dele aí, né?